Olá, salve, salve! O Estação Cultura está entrando no ar. E hoje recebemos a Maria Fernanda Santin, presidente da Associação dos Amigos do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. Também conversamos com o Munir Klant, um dos curadores da 13ª edição da Bienal do Mercosul. E quem faz a música do dia de hoje no estúdio é o Antônio Flores e a Bibiane Dulce Jazz Du. Começamos falando com a diretora da Associação dos Amigos do MAC RS, que vai falar sobre o lançamento do Clube do Colecionador, que já está acontecendo, já está em pleno funcionamento. Maria, conta para nós um pouquinho mais dessa ideia, que é trabalhar com colecionismo, mas também aproximar as pessoas do MAC RS, né? Tudo bem? Tudo bem, e vocês? O Clube do Colecionador, ele foi criado com três propósitos bem especiais, né? O primeiro deles é estimular o colecionismo, como que as pessoas podem se tornar colecionadores de obras de arte, né? Com preços relativamente acessíveis de obras de arte, obras de qualidade com preços convidativos. O segundo ponto é estimular a produção de arte contemporânea aqui no Rio Grande do Sul. E o terceiro, que é o mais importante, principalmente no meu papel de ser presidente da associação, que é levantar recursos para a construção da sede própria do MAC, que vai ser no quarto distrito. Então, hoje nós temos um projeto que está sendo financiado pelo governo estadual, é um projeto de três milhões de reais, só que três milhões de reais não é suficiente para se fazer tudo o que precisa para você ter um aparelhamento ali do museu da forma que precisa. Então, a associação, ela entra com essa contrapartida de ajudar, junto com a sociedade civil, né? E uma das iniciativas é o Clube do Colecionador. Bom, e o Clube do Colecionador já abriu com três artistas importantes e interessantes da arte contemporânea aqui no Rio Grande do Sul, mas não necessariamente gaúchos, né? Sim. Esse Clube do Colecionador, ele foi feito com a curadoria da Gabriela Mota. E a Gabriela Mota, ela escolheu três artistas que têm uma abordagem convergente, né? Então, você tem uma unidade, do ponto de vista de colecionismo, já é um, pode ser um embrião de uma coleção de arte. Então, nós temos o Michel Zosimo, que é essa gravura colorida. Que eu acabei de mostrar, né? Nós temos o Bruno Novelli. O Bruno Novelli, ele é de Fortaleza. Hoje, ele reside em São Paulo. E essa obra, ele fez inspirada num período que ele passou na floresta amazônica, junto com os índios do Acre. Então, você observa que ela tem um... É uma obra com componentes místicos, né? Com muito detalhe que convida quem está olhando a buscar elementos com os olhos. É uma obra super trabalhada. São elementos recorrentes na obra do Bruno também, né? Sim. E uma outra artista bastante conhecida do público gaúcho aqui. Que é a surpresinha do clube. A Lia Mena Barreto. Ela fez essa obra especialmente para o clube. Essa obra se chama Splash. São 30 sapos de borracha prensados num lenço de algodão. E ele pode ser... É um objeto de mesa, né? Ele pode ser exibido tanto nessa caixa que ele vem, como pendurado numa prateleira. E a Lia é talvez uma das artistas do Rio Grande do Sul mais festejadas, né? Inclusive, ela vai estar agora na Bienal, na Bienal do Mercosul. Terá obras dali. Ela terminou de fazer uma exposição linda no Mags. Então, são artistas, de fato, de peso, né? Que têm uma obra já qualificada justamente para a gente poder estimular o colecionista. E como as pessoas participam do clube? Hoje, a associação, ela tem uma loja virtual. O endereço é loja.amacrs.com.br. Ali, a gente consegue parcelar o clube do colecionador em até 10 vezes. Hoje, nós temos uma versão com as três obras que custa 3 mil reais. Então, a pessoa pode fazer 10 vezes de 300. Ou, então, uma versão que são as duas serigrafias por 2 mil reais. E também se faz em 10 vezes. Só para as pessoas terem uma noção desse valor, hoje, uma obra da Lia vale mais do que 3 mil reais. Então, para as pessoas também perceberem que o clube, ele está sendo vendido abaixo do preço de mercado. Muito em função também do engajamento dos artistas, né? Que praticamente fizeram esse trabalho doando parte do cachê para o MAC. Então, aproveitem, né? Que eu acho que é uma causa também super legal poder participar da construção da sede nova do quarto distrito, né? Do MAC. E para quem também está pensando em começar a colecionar e ter obras em casa, no dia 1º de junho tem justamente uma live falando sobre isso, né? Tu quer ajudar, tu quer adquirir, mas não sabe como fazer, como construir a tua coleção, pode ser o começo aprendendo nesse momento, né? Tá, deixa eu voltar só um pouquinho atrás. Na semana passada, na quarta-feira, nós fizemos uma live com a Gabriela Mota e os artistas do clube, explicando o conceito, como é que foi organizado o Clube do Colecionador. Essa live hoje, ela está no YouTube. E na quarta-feira, nós vamos ter uma palestra, uma conversa com o Ney Vargas, que é um crítico de arte bem importante. E ele vai falar tudo sobre colecionismo. Como começar uma coleção, como você ter uma linha condutora que faça... Que não seja simplesmente vai comprando tudo que você enxerga, mas como fazer um recorte interessante dentro da tua coleção de arte, como armazenar, como guardar. Então, um papo nesse sentido. Eu acho que vai ser super legal. Não, super interessante. No dia 1º de junho, a partir das 19 horas, procurar nas redes sociais do MACRS. É, na rede da MACRS, ali na Bios fica o endereço. É só a pessoa clicar ali, já é direcionado para o nosso YouTube. E é às sete e meia da noite. Certo. Obrigada pela tua presença. Parabéns pelo projeto e boa sorte para vocês. Eu que agradeço. Muito obrigada. E para o MACRS. A gente vai ouvir agora música com o Antônio Flores e a Bibiane Dulce Jazz Duo. Por favor. A gente vai ouvir agora música com o Antônio Flores e a Bibiane Dulce Jazz Duo. A gente vai ouvir agora música com o Antônio Flores e a Bibiane Dulce Jazz Duo. A gente vai ouvir agora música com o Antônio Flores e a Bibiane Dulce Jazz Duo. A gente vai ouvir agora música com o Antônio Flores e a Bibiane Dulce Jazz Duo. A gente vai ouvir agora música com o Antônio Flores e a Bibiane Dulce Jazz Duo. Música 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 do tipo, a gente, a Bienal como um todo, obviamente a 12ª Bienal foi muito prejudicada pela pandemia, ela aconteceu quase todo no modo online, e a 13ª, ela efetivamente reflete esse nosso momento. O que é este final da pandemia, que a gente acredita e a gente entende nesse momento, e como é que é esse reposicionamento, esse estar de novo na cidade. A Bienal tem muito esse trânsito, elas não são apenas um conjunto de lugares, mas que é amplo, que é muito sofisticado, que é muito interessante, mas ela é o trânsito entre esses lugares, do tipo, tem uma parte de arte pública que eu acho que é muito interessante para a gente entender esse fluxo desse ecossistema. A Bienal ocupará o Margs, ocupará o Santander, o Iberê, o Instituto Caldeira, que é lá no bairro Navegantes, e ao mesmo tempo, seis obras de seis artistas vão estar na parte central ali da Andradas. Então, é interessante a gente pensar isso, que a Bienal vai ser esse estar na cidade, e esse estar na cidade que, para a gente, que é uma normalidade, se tornou uma exceção nos últimos anos. Então, esse pensamento é muito generoso, porque a gente vai compartilhar, sim, uma produção e uma exposição que eu acho muito interessante. Feita pelo Marcelo Dantas, a direção da curadoria é do Marcelo Dantas, que o Marcelo Dantas é um cara que consegue fazer, para mim, aquilo que é mais difícil. Da mesma maneira que a gente tem na ciência, o divulgador científico, que é aquele que consegue pensar as problemáticas e as sofisticações dos problemas, e conseguir falar de uma forma atraente e popular. Popular no sentido mais rico que esse termo pode ter. Chegar no maior número de pessoas possível. A grande virtude do Marcelo não é apenas fazer grandes exposições com grandes temas, mas conseguir criar um engajamento, conseguir criar uma compreensão, sem nenhuma redução dos temas que se apresentam. O que ele está trazendo é super complexo. Justamente falando de uma exposição, de uma mostra que está nas ruas, onde as pessoas têm acesso, as pessoas estão se deparando, muitas vezes as pessoas passam por obras remanescentes de outras bienais, e não têm uma conversa, um diálogo com aquele espaço. A ideia é justamente que isso aconteça. Exatamente. A Bienal tem um histórico muito forte do educativo, então esse processo se renova na 13ª Bienal e ele está muito intenso, quer dizer, tem toda uma programação pensada nesse sistema. Mas essa discussão entre o dentro e o fora, entre o estar na rua e o estar dentro, tudo isso vai ser muito cuidadosamente preparado na Bienal. A Bienal tem um conjunto de palavras que são temáticas, que norteiam toda a disposição da exposição, que é trauma, sonho e fuga. Essas palavras são palavras que a gente entende na sua complexidade. Trauma, obviamente a gente está se referindo à pandemia, mas não apenas à pandemia. Eu acho que a gente está vivendo um período traumático por muitas instâncias, e esse trauma é algo que acontece num momento do tempo, mas ele ecoa como uma falha tectônica. Então, de alguma maneira, os trabalhos estão pensando isso. Como é que a gente elabora esse trauma? O sonho talvez seja um dos instrumentos que a gente tem para se relacionar com isso. A gente tem desde o começo do século XX, Freud já nos trazendo isso, mas é essa elaboração. Como é que a gente torna o trauma, que de modo geral a gente até pode colocar em palavras, mas não torna ele uma emoção inteligível. Como é que a gente transforma isso em transformação, em uma semântica que seja lógica para a gente? A grande função das artes plásticas, para mim, é exatamente isso. Ele é um instrumento de decodificação dos tempos. Claro que esse instrumento, diferente de uma linguagem ou uma conversa coloquial, ele não se dá de uma forma monossóssica, com uma única palavra. Ele é polissêmico, quer dizer, ele tem muitos significados. Então, de alguma maneira, essa Bienal é uma convocação também para a gente tentar entender o tempo em que a gente está inserido. Esse tempo é extremamente complexo e absolutamente novo por todos os lados. Mulir, tem muita coisa para a gente falar, acho que a gente vai voltar a falar outras vezes sobre Bienal. Será um prazer. Mas tem um aspecto também interessante que você falou sobre o próprio Marcelo Dantas, que também não abre mão de também estar utilizando esses recursos tecnológicos e essa Bienal ser uma edição praticamente mundial também. Sim. Eu acho que tem uma característica dessa Bienal que é bem interessante. eu estava falando com os responsáveis pela montagem, quase não tem coisa de parede. É muita instalação, é muito vídeo. Eu acho que isso tem muito a ver, a Bienal é uma convocação ao corpo. A gente vai estar de novo ali, a gente não está diante de uma tela. A gente está diante dessa tridimensionalidade. Tem uma série de artistas, eu acho que o Rafael Lozano, o Hemmer, que vai estar no Santander, é alguém que trabalha com essa dimensão tecnológica, mas é muito pensar a tecnologia como este elemento que nos aproxima do humano. Essa tecnologia, eu sou bastante fã do Marshall McLuhan, que ele pensa esses elementos tecnológicos como as extensões nossas. Da mesma maneira que o teu óculos é uma extensão da tua visão, quer dizer, de alguma maneira ele compensa ela, o trabalho dele tem muito isso. Ele pensa tecnologicamente, mas ele está pensando o corpo e essa, vou usar a palavra alma para não usar um termo mais complexo que vai dar trabalho para explicar. E pensar essa alma dentro dessa tecnologia. Porque a tecnologia somos nós. Nós somos aquela espécie que alguns milhares de anos atrás começamos a desenvolver instrumentos de sílex e começamos a ter vantagem comparativa com outras espécies. Nós somos essa espécie tecnológica. Tudo isso é tecnologia. Tudo isso é tecnologia. Desculpa, pessoal. A 13ª Bienal do Mercosul, então, de 15 de setembro a 20 de novembro, o site da Bienal já está no ar, bienalmercosul.art.br. Munir, com certeza a gente vai conversar outras vezes, porque a gente tem muitas coisas legais para conversar sobre a Bienal, que realmente essa 13ª edição vai ser uma edição grandiosa, como a expectativa do público de Porto Alegre e também não só de Porto Alegre, mas que o Círculo Porto Alegre tem com relação a ela. Então, seguiremos falando sobre a Bienal. Vai ser um prazer. Com certeza, Bienal. Certo, Munir? Até. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta em seguida para ouvir mais música e também para conversar com o Tony Flores e a Bibiane Dulce Jazz Duo. É um instante só e nós já estamos voltando. E aí A gente vai fazer um pequeno intervalo e aí E aí A gente vai fazer um pequeno intervalo e aí E aí E aí Amém. 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 O momento agora para a gente conversar com a Bibiana Dulce e com o Antônio Flores, que formam esse dueto de jazz que toca os clássicos norte-americanos e os nomes na música brasileira e hispânica, sim, aproveitando as origens culturais também de vocês, né, Bibiana? Tudo bem? Perdão. Na realidade, faz 24 anos que eu moro no Brasil e recentemente me mudei para Porto Alegre e, por incrível que pareça, eu tenho mais me reconectado com a minha própria cultura do que quando eu morava lá ou em outras partes do Brasil que eu morei. Então está sendo bem produtivo para mim nesse momento. Bom, e também vocês fazem parte do Bibijazz Quarteto, né, que também fazem um Bibijazz Duo também, né? Na realidade, assim, é uma banda que já tem sete anos, né, e o antigo guitarrista foi morar na Alemanha. E aí eu encontrei o Antônio, que é uma honra para mim estar tocando com ele sempre, eu aprendo bastante. E é isso, a gente, há mais ou menos quanto tempo, Antônio? Fala aí um pouquinho, me ajuda. Pega o microfone, Antônio. Mais ou menos uns dois anos, foi durante a pandemia, né, no começo da pandemia. Microfone de volta. Nós estamos muito acostumados. Na realidade, a gente ia começar a tocar em fevereiro, mais ou menos do ano passado, e aí começou a pandemia, caiu tudo, todos os shows caíram, na realidade, e a gente começou de novo, agora a gente deu uma retomada. Retomando, então, os palcos. Palcos fundamentais, né? Com certeza. Porque a música de vocês também tem muito dessa coisa da resposta e da troca, né? Exatamente. Uma coisa do sentimento, né? E além dos standards. Então, normalmente, como é que você está apresentando em quarteto? É uma outra vibe, mas em duo, como é que tem funcionado? É bem, eu acho, eu sempre digo a mesma coisa, dá para se esconder num quarteto melhor, né? Agora, em duo, não tem para onde correr. Então, essa retomada, para mim, foi bem diferente, né? A gente não somos as mesmas pessoas. Então, eu fiquei mais tímida do que eu sou do normal, assim, foi mais complicado. Mas a gente está sempre evoluindo e sempre tentando me entender melhor, começar com o Antônio, é um cara bastante generoso. Então, é isso. Antes, durante a pandemia, na realidade, você já tinha lançado uma música, né? Que também é uma música que tem essas características mais intimistas. Queria que você falasse um pouco sobre esse projeto. Na realidade, a gente foi, eu diria que a gente fez na raça mesmo, porque foi também no final do ano passado, em outubro, a gente fez um grupo de três, por conta da pandemia. E essa música, para mim, sempre foi muito importante. É importante, eu acho, no resto da América Latina, né? Que é a Alfonsina e a Elmar. E a minha mãe sempre teimava, que eu sempre estava cantando em inglês. Ela disse, ou canta em português, ou canta em espanhol, né? E essa música sempre foi tão importante. Eu sou filha de preso político. Então, minha mãe sempre trouxe essa canção. E eu acredito que eu sempre falo, né? Na vida do Antônio também, essa música está há bastante tempo. E aí a gente uniu o útil, o agradável, e a gente fez um clipe. E eu acho que ficou bem bonito. Um clipe que está bem belo, assim, com uma fotografia bem bacana. Fala um pouco de como é que foi construído esse clipe, hein? Na realidade, foi com um amigo de Caxias, que é produtor cultural, o Rafa Weber. E ele tinha que fazer uns trabalhos no Rio de Janeiro. Eu também fui para resolver umas questões pessoais em Florianópolis. E meio que a gente, eu até cheguei a ligar para ele e disse, nossa, que engraçado, a gente está no mar, né? De alguma maneira. Então, ele captou algumas imagens na Praia do Amor, já que a gente, de fato, não queria correr esse risco de aglomerar muito. E ele captou essas imagens, e eu acho que ficou bem bonito, né? É uma música bem densa, bem intro, assim. Então, essa música, eu sempre digo que tem que tomar cuidado, porque a gente está falando de uma poetisa argentina, uma jornalista. Essa música foi composta pelo Félix Nuna e o Ariel Ramírez. E eles se basearam num poema, o último poema que ela deixou, que se chama Vou Ia Dormir. E ela, naquela idade, se suicidou por conta de um câncer de mama, que naquela época era uma sentença de morte, e também pelo suicídio de um grande amigo dela, que era um poeta uruguaio chamado Horácio Quiroga. E eu acho que essa música representa muitas coisas sobre a hostilidade que a arte pode ser sendo mulher. Então, eu acho que é uma música que não vai morrer nunca. Então, está um vídeo, belíssimo o clipe, está nas redes sociais, nas plataformas, para o pessoal conferir. Músicas também nas plataformas. E a gente encerra ouvindo justamente a Alfocina e a Elmar. Queria agradecer a vocês pela presença aí. Eu agradeço sempre a oportunidade. Essa troca é sempre boa. Estar presente com as pessoas aqui, poder estar ouvindo música e falando sobre arte de todas as formas, que é o que a gente faz aqui na Estação Cultura, todos os dias. E amanhã não vai ser diferente, né? A partir das seis horas da tarde, a gente está de volta. Lembrando que a gente também tem a nossa representação às dez horas da noite. Fica agora com um pouquinho mais de Antônio Flores e Bibiana Dulce, Jazz Do. Fogo com vocês. Fica agora com um pouquinho mais de Antônio Flores e Bibiana Dulce, Jazz Do. Fica agora com um pouquinho mais de Antônio Flores e Bibiana Dulce, Jazz Do. Fica agora com um pouquinho mais de Antônio Flores e Bibiana Dulce, Jazz Do. Fica agora com um pouquinho mais de Antônio Flores e Bibiana Dulce, Jazz Do. Para recostarte arrullada no canto de las caracolas marinas. Fica agora com um pouquinho mais de Antônio Flores e Bibiana Dulce, Jazz Do. Fica agora com um pouquinho mais de Antônio Flores e Bibiana Dulce, Jazz Do. Fica agora com um pouquinho mais de Antônio Flores e Bibiana Dulce, Jazz Do. Fica agora com um pouquinho mais de Antônio Flores e Bibiana Dulce, Jazz Do. Fica agora com um pouquinho mais de Antônio Flores e Bibiana Dulce, Jazz Do. Fica agora com um pouquinho mais de Antônio Flores e Bibiana Dulce, Jazz Do. Fica agora com um pouquinho mais de Antônio Flores e Bibiana Dulce, Jazz Do. Fica agora com um pouquinho mais de Antônio Flores e Bibiana Dulce, Jazz Do. A CIDADE NO BRASIL